Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Moto Estúdio Foto com mais um vídeo comentado e dessa vez galera, estou aqui no Rayman Legend, vocês viram que eu entrei ali no mapa novo, vamos ver o que tem aqui, nos espera, loucura das marsmouras. Acho que eu vou ter que entrar aqui, vamos lá, entrando aqui, vai ter o load, bem rápido, eita, vamos lá, mapa novo, eita, o que vai aparecer? Ah, o meu carinha que me ajuda, tipo o sapinho que voa, vamos lá, aperto o Y aqui, ele habilita as passagens para mim, sobe aqui, pega mais lúmen, bate nesse piratinha do mal, eita, pô, está vindo fogo atrás de mim, Ai, caraca, está vindo fogo, corre Moutro, eu não sabia, ai, morri, nossa, que mapa difícil, vai Moutro, corre, eita, eu não vou pegar todos os lúmen, caraca, que foda, Ai, o fogo está chegando, ai, pula Moutro, não Moutro, vamos lá, de novo, pula Moutro, ai, caraca, errei aqui, desce, sobe, pula no meio, desce, sobe todos, pula, pega os lúmenes, os máximos que puder, Sobe, 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 pula aqui no meio, sobe de novo, desce, pega os lúmenes, corre, corre Moutro, sobe, ai, não, desce, ah, não peguei ali em cima o lúmenes, que legal, sobe, o fogo está vindo, ai, eu morro, ah, que bacana, desce, sobe, pega ali em cima, Não deu, não deu, será que eu tenho que correr mesmo, galera, se eu ficar, o fogo me pega, ah, pega, ai, então desce, sobe, desce vocês aí, e, ai, caraca, tá ficando difícil, cada vez mais difícil, corre Moutro, e, mais um lúmenes, Nossa, deixei muita coisa pra trás, são três lúmenes, eu só peguei dois, que legal, não peguei todos os troféus, que beleza, mas eu peguei um trevo, não peguei um trevo, galera, que ruim Resgate de Bárbaras E abriu um novo mapa aqui, como foi rápido, vamos aqui ver o que nos espera aqui no próximo mapa Eita, é a Bárbara, olha lá Você recebeu uma mensagem na sua maleta, abra agora com Y para ler essas mensagens e use para ver o conteúdo que você desbloqueou Tente agora, ok Bárbara Essa pequena princesa selvagem é uma guerreira forte e feroz, ninguém maneja um machado do jeito dela, ela pode até delisar nele Vamos ver Novo herói salvo Vai lá Ah, que legal, desabilitei O Tinsing Ray Bacana Se eu for nele aqui, o que acontece? Eu viro ele Eu jogo com ele, velho Ah, calma aí, eu quero ver o que ele faz, Moutro Eu fui com ele, não tô nem... Vamos jogar com ele aqui, galera Ah Vamos aqui E eu desabilitei mais um mapa Tô jogando com carinha Ah, eu fui aqui, galera, mas eu não entrei nela ali, eu acho Vamos tentar... Ah, eu habilito ela Legal, você agora está jogando com Bárbara, você pode escolher muitos outros heróis na galeria de heróis Escolher outro herói Montei esse herói Ah, vou jogar com ela, então Olha que legal, velho Ela tem um machadão, dá mal Com a corda toda Então vamos lá, galera, no novo mapa aqui Pega Ah, peguei o coração, beleza Vamos lá jogar mais um mapa aqui com a Bárbara Olha, é diferente, galera Eita, o que que eu vou fazer? Ah, vou ganhar meu amiguinho aqui, ó Chega aí, amiguinho, meu sapinho voador Quebra aí a corda Ou quebra não, é corta a corda, né Toma aí esses carinha Como eu vou subir ali? Ah, meu amiguinho me ajudou Deixa eu pegar isso aqui primeiro E escorregar aqui Beleza Dá pra quebrar só os pauzinhos Aí eles não... Ah, cuidado, motro Vamos pular Pula em cima, motro Ah, dá pra ir nele se morrer Ah, consegui Pensei que eu não ia conseguir nisso Sobe aí, amiguinho, de novo O que que vai... Ah, tem um bichinho ali embaixo Rápido, motro Antes que a pedra Volte, né Ó, já salvei um lume ali Meu amiguinho sempre me ajudando Que bacana Que legal, velho Cada personagem divertido de jogar Eita Não salvei Será que tem como eu voltar aqui, velho Ah, morri Que legal Tudo que eu queria Ai, caraca Salvei pelo menos Beleza Consegui Quebrar a corda Quebrei Faz cosca nele E toma aí, porrada Quebra as cordas aqui Ah, um lume Embaixo da terra Quebra a corda Opa Desse lume aí Não vou quebrar a corda, não Quase quebrei a corda dele Ia morrer Será que eu tenho como Ali embaixo Nossa Eu ia quebrar a corda, hein, galera Deixa a corda ali Oh, nossa Bárbara Volta aqui Deixei um lume Aqui Beleza Consegui Ai, tá um tanto de bicho aqui Aê, esmaga eles Que legal, velho Não, Mutro Era pra você Ali em cima Que vacilo Vou ter que morrer, galera Não posso deixar de ir ali em cima Morrei, Bárbara Olha, um lume aqui Eita Quase perdi um Tem que matar Tem que matar esse bicho aqui Que ele dá Que ele dá Que ele dá lume Caraca Que dificuldade Pra subir Tá, agora Corta só uma corda Agora você vai no bônus E não no bônus Eita Que difícil Agora Fodeu Sério? Ah, eu fiquei na corda Errado Não Pega, Mutro Não, Mutro Deixou um lume Pra trás E agora Fodeu Não, Mutro Volta 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 Isso Aê Ah, que difícil Esse aqui, velho Pô, deixei alguns lume Pra trás ali Que vacilo Ah, me dá um coração Muito obrigado Isso aí Agora Vocês vão cair Quebra a corda E é isso Ah, não Mutro Você deixou a porcaria Do negócio Pra trás Nossa Como eu vou voltar agora Ah, tô nem aí Vou deixar ali Qualquer coisa Eu vou no mapa De novo Ah, deixei mais Pra trás O que tem pra cá Sabia que tinha Coisa aqui Escondido Eita Ferro Ah, beleza Vai pra cá Caraca Caraca Olha o que eu vou ter que fazer Galera Nossa Eu tinha que Empurrar pra lá E pular ao mesmo tempo E bater Tem que ter uma habilidade Um pouco boa aí Pra fazer isso Vamos bater nesse bicho aqui Beleza Consegui Você aí Sai daqui Ae Ae Há um Há um Lume ali Não Minion Acho que é Minion O nome dele Hein galera Eu não sei ainda Vamos bater aqui Será que eu tenho que Quebrar? Vamos pensar Em quebra Beleza Ele tá preso Vem 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 Eita Será que eu tinha que descer Ele embaixo Galera Droga Eu acho que sim Falta um Múmio Ou não Um Minion Ah Tá aqui Você Consegui Todas Agora posso ir Tranquilo Aqui Eita Que que vai ter aqui Ai caraca Nossa Por isso que eu morri Já ali E é isso galera Vamos lá Concluir Mais um mapa Aqui Eu fui com a Bárbara Vamos ver Quantos eu consegui Galera Bronze Prata Um Trevo E Ouro Que beleza Então é isso galera Se você curtiu Deixa aqui Like Favorito Para ajudar A notificação E se é a primeira vez No meu canal Se inscreva Para ajudar O Mútuo E receber as novidades No seu e-mail Ou na box Então é isso galera Eu vou ficar por aqui E até o próximo vídeo De Rayman Legends Valeu a todos E Fui Se você está vendo Se você está vendo esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem o meu facebook É facebook.com Barra Mutu Gamer E não se esqueça De me seguir no twitter Twitter.com Arroba Mutu Valeu pela atenção E até o próximo vídeo